Abre a porta, me aperto um abraço Já no teu quarto esqueço o medo do cansaço Tiro-te a lopa, eu encosto-me a ti Posso dizer-te que gostas de mim Nunca é cedo demais para entrar Ando louco, me tanto esperar Perco a cabeça sempre que te vejo sim Mexe comigo mesmo dentro de mim No teu olhar escalto e frontal A temperatura fresca e natural E nos teus lados o calor se torcendo E no teu corpo o encosto mais quente Nunca é cedo demais para entrar Fico louco só de agarrar Perco a cabeça sempre que te tenho assim Vamos anda, toma conta de mim Essa magia uma paz se tu paga E no orgasmo o fogo se apaga Continuamos nesta forma de estar Outra viagem com os corpos a lutar Nunca é cedo demais para entrar Fico louco só de pensar Perco a cabeça sempre que me vejo sim E me liberto mesmo em cima de ti E me liberto mesmo em cima de ti Já no teu quarto, já no teu quarto Já no teu quarto, esqueço-me do cansado Que te alopado, encosto-me a ti Ouço dizer-te que gostas de mim O que é cedo demais para entrar Fico louco só de agarrar Fico louco só de pensar Perco a cabeça sempre que me vejo sim E me liberto mesmo em cima de ti